Boa tarde galera, pessoal que acompanha aqui o canal. Hoje eu estou com a Ravena e vou falar para vocês um pouquinho sobre proteção. Então a proteção é um assunto que vários inscritos sempre perguntam lá no nosso Instagram. É interessante sempre essa pergunta, se a gente pode ou não figurar para o nosso próprio cachorro. Inicialmente, sem ter um figurante, eu posso trabalhar a mordida do meu cachorro. Eu posso ensinar o meu cão a ter uma boa mordida. Para isso, eu vou trabalhar com o meu cão utilizando o drive de caça. Para que não haja um conflito de hierarquia, porque eu sou o líder do meu cão. Então eu não posso trabalhar com o meu próprio cão transitando entre o drive de caça e o drive de defesa, entre o drive de agressão. Mas trabalhando nele com a caça, eu posso exercitar com esse meu cão uma boa mordida. Eu vou fazer hoje um exercício inicial. A partir deste, tem outros exercícios que vocês podem fazer com os seus cães. E a partir do momento em que o cão tem uma boa mordida, tem uma mordida bem estabilizada, Ele está mais pronto para ter um confronto com um estranho. Ele está mais pronto para desenvolver mais o drive de agressão quando tiver um outro figurante. Vou fazer ela se interessar na caça, acertar a mordida, lutar por essa caça. E aí eu sempre deixo o cão ganhar. No final, sempre o cão quem ganha. É claro que depois eu vou começar a trabalhar com o cachorro ancorado, eu vou começar a trabalhar com outros materiais, eu vou ensinar esse cachorro a fazer o larga, o solta. Mas tudo isso eu posso ir mostrando para vocês, caso haja um interesse. Se você tem interesse em aprender mais, se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, deixa aí nos comentários. Sugestões também são bem-vindas. E dessa forma, a gente vai aprendendo um pouquinho mais de como eu, proprietário, posso treinar o meu cão para ser um cão de guarda. Notem que o interesse dela é no pano, não é em mim. Ou seja, eu estou trabalhando caça com o meu cachorro. Isso! Mordeu, acertou bem a mordida. Acertou bem a mordida. Começa a lutar pela sua caça. Isso! Posso incentivar. Isso! Eu solto. Ela vai levar o seu prêmio, então, para dentro da casinha. Encaixou a mordida, uma mordida boa, ele começa a lutar com uma mordida bem encaixada, ganha espaço, ó. E aí tem um comportamento instintivo que é de matar a sua caça. Que é como se ela estivesse quebrando, então, a cervical da sua caça. Aí se ela deu bobeira, eu tiro. Então, o cão encaixou a mordida, ela mesmo encaixou a mordida, ó. Eu tento sempre fazer com que o cão pegue com a boca bem cheia, né. Então, bem no fundo aqui da boca fica o pano. E aí eu faço ele lutar pela caça. Lutou, eu solto. Deixa ele vencer. Então, dessa forma, eu faço o cão ficar mais forte. E aí entra o instintivo, né, de matar a sua caça. Eu tenho que sempre observar também o ritmo do cão, né. O cachorro já dá para ver que ela cansou já, então, treinei esse tempo, agora já vou parar, então. Eu tenho que respeitar esse ritmo do meu cachorro. E aos poucos eu vou melhorando essa mordida. Então, para formar uma boa mordida, eu vou explorando o drive de caça do cão. A caça é o pano. Eu tenho que fazer o cão se interessar pela caça. Depois, ele morder essa caça, né. Lutar pela caça. E aí, então, eu sempre deixo o cão ganhar. Nesse jogo que eu faço com o meu cachorro, o meu cachorro sempre ganha. O fato de ele sempre ganhar vai aumentar a confiança do cão. E nesse brinquedo, nessa brincadeira, nessa forma com que eu estou explorando a caça do meu cachorro, eu ensino ele a ter uma boa mordida. Isso aí, então, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais essas dicas, né. Quem gostou, deixa seu like. Escreve aí nos comentários se você gostaria de ver mais vídeos. Se você gostaria de ver uma sequência de vídeos nesse assunto. Uma boa semana a todos. Obrigado a todos que estão se inscrevendo aí no nosso canal. E siga acompanhando nossos vídeos.